E se não DJ verdade, eu sou putarela madeirada Vou botar uma banda de rock e fazer o doce e a loucura Vou botar uma banda de rock e fazer engenharia Eu vou botar uma banda de rock e fazer engenharia Vou botar uma banda de rock e fazer engenharia Vou botar uma banda de rock e fazer engenharia Vou botar uma banda de rock e fazer engenharia Vou botar uma banda de rock e fazer engenharia Vou botar uma banda de rock e fazer engenharia Vou botar uma banda de rock e fazer engenharia